Veja só esse momento tumulto do lado de fora, muita gente entrando, parece que portões ali sendo abertos e o torcedor entrando em grande número, hein? Isso depois já do jogo iniciado. Veja como tem gente do lado de fora, é impressionante a imagem. E a gente volta a mostrar a torcida entrando em grande número depois do início do jogo. A situação até perigosa, né? Todo mundo entrando junto. O ideal seria o torcedor chegar mais cedo, com o ingresso na mão, entrar confortavelmente, tranquilamente. Olha lá, Lofredo, que imagem incrível, hein? É, e a gente espera que esse acesso seja algum setor mais vazio aqui do Engenhão, porque em alguns setores já não cabe toda essa gente aí. Aliás, atletismo, o Engenhão receberá as competições de atletismo neste belo estádio que você está vendo, o estádio Olímpico João Avelange. Receberá o atletismo nos Jogos Olímpicos em 2016, com o Engenhão cheio, né? O torcedor botafoguense sempre muito criticado, ah, o Engenhão fica vazio, mas quando o time começou a dar uma resposta em campo, venceu dois jogos importantes, o torcedor botafoguense faz a sua parte e está vindo aqui ao Engenhão. E olha o que tem de gente do lado de fora do Engenhão, portões fechados. O torcedor frustrado, 30 mil ingressos colocados à disposição, 23 mil ingressos foram vendidos, um jogo de apelo. O torcedor botafoguense querendo vir ao Engenhão e muita gente ficou do lado de fora. E ainda tem muita gente entrando aqui atrás dos gols, nessas arquibancadas que ficam atrás dos gols. Muita gente entrando. Temos aí quase 20 minutos do primeiro tempo e você viu, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, ficando do lado de fora. Veja aí, ó, esse setor aí, o setor superior é o setor oeste que estava fechado. Aqui embaixo as cabines, em cima, esse setor estava fechado. É porque ele está passando por reformas, mas teve que ser liberado. A impressão que dá é a seguinte, se criou uma fama, né, de que o torcedor do Botafogo não vem ao Engenhão, né, que é um estádio de difícil acesso e tal, aquela coisa toda. Então passa a impressão de que não se esperava a torcida do Botafogo aqui. E a torcida do Botafogo está muito motivada, né? Agora a gente mostra mais uma imagem, né? Uma imagem agora mais acima, né? Uma imagem mais ampla, mais aberta. Para você ter noção de como tem gente realmente do lado de fora. É um calçadão aqui que fica em frente ao portão principal, no setor oeste do Engenhão. Tem gente até do outro lado da rua.